O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, rejeitou o pedido do município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para suspender uma liminar e permitir a manutenção do contrato assinado sem licitação com um escritório de advocacia. Em ação popular movida por um ex-vice-prefeito de Caxias do Sul, uma decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deferiu a liminar e suspendeu a vigência do contrato administrativo firmado entre a Prefeitura e o escritório de advocacia. De acordo com a decisão, a contratação de advogados sem licitação só seria possível diante da situação extraordinária que exigisse conhecimento profissional em comum. No pedido de suspensão dirigido ao STJ, o município alegou que é soberano para contratar uma banca de advogados especialistas para defender seus interesses e que os requisitos para a inegibilidade de licitação foram atendidos. Segundo a Prefeitura, a manutenção da liminar causaria grave lesão à ordem pública por comprometer a regular execução dos serviços públicos e o exercício das funções da administração. Ao analisar o processo, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, concluiu que o município não demonstrou lesão à ordem econômica em razão da suspensão do contrato. O magistrado explicou que o município de Caxias do Sul possui procuradoria jurídica própria, composta por membros que ingressaram na carreira jurídica mediante concurso. Sendo assim, não há risco de descontinuidade da prestação de assistência jurídica ao município, o que afasta o risco de dano iminente, um dos requisitos que justificariam a intervenção da Corte Superior para suspender a liminar.